Eita que o sabadão chegou, graças a Deus! O solzinho daquele jeito, hein, gente? E aí, como é que tu tá? Tudo bem? Acordar-se bem? Graças a Deus! Vamos embora porque hoje tem esporte clube do Recife em campo, hoje tem o maior do Nordeste em campo, hoje tem a possibilidade e a esperança do torcedor rubro-negro de ir pra Ilha do Retiro e voltar ao G4, já que o Grêmio ontem, ontem, empatou lá em Maceió, no Ripele contra o CSA, um jogo que saiu até benéfico pro Grêmio, porque o CSA mandou, perdeu as chances cara a cara, teve chances realmente pra matar o jogo e não conseguiu. E aí o Grêmio empata no segundo tempo e aí tudo bem. Mas aí, o esporte hoje tem a chance de voltar ao G4, hoje uma chance de ouro, porque depois desse jogo de hoje, terça-feira que vem, no próximo sábado, no próximo final de semana, tem Cruzeiro e Vasco em sequência. Então, o esporte tem que começar a aproveitar essas chances, tem que começar a voltar e ir pra esse jogo contra um Cruzeiro lá, no Mineirão, com o estádio lotado, pelo menos estando no G4. É uma confiança mais, é um ânimo que volta também, depois de ficar dentro do G4. A rodada hoje vai se complementar. E aí tem outros times, como o Tom Benz, podendo encostar no esporte. O esporte tem 20, a Tom Benz tem 19, a Tom Benz vencendo vai a 22, e o esporte empatando vai a 21. Então, o esporte tem que ganhar. Não há outro resultado hoje na mente dos torcedores, na mente dos jogadores, acredito eu, na mente do próprio técnico Gilmar Dal Poço, que não seja a vitória. Agora eu vou fazer um pouquinho de uma crítica ao torcedor rubro-negro. Gente, até ontem, o esporte tinha vendido só isso aqui. Tá? 4 mil ingressos, aproximadamente. Eu sei que o San João tá bom, o forró tá rochado, mas hoje vai ter forró na Ilha do Retiro. Vou sair até mais cedo. Tô até me organizando aqui, duas horas, pego o beco. Por quê? Porque vai ter um forrózinho, um arraiá, pé de serra, pé de serra. Só um forrózinho mesmo. Tá bom de leve, e depois entra. Agora sim, o esporte precisa de vocês. Não abandonem, tá? O Vasco tá nessa situação hoje, muito também por conta da torcida, tá bom? Cruz de Malta, que tá lá, que tá apoiando, que é uma festa sensacional. Não deixem esse legado da maior torcida do Nordeste se perder. Vocês são a maior torcida do Nordeste porque vocês já aprovaram em outras oportunidades. Só que agora falta vocês. É um horário bom, um dia bom, em um lugar bom. Porque é na tua casa, no lugar que tu sente a vontade, é estar na Ilha do Retiro. Então vai de bora, pô. Tem ingresso solidário, ingresso a metade do preço. Vem de bora pra Ilha do Retiro hoje. Não perde tempo, não deixe de apoiar o Esporte Clube do Recife rumo ao acesso, rumo ao lugar que nunca deveria ter saído, cara. Por favor, dobrem, tripliquem, quadripliquem. Que título, não sei nem o que fala, mas o que é aí? Mas vão pra Ilha do Retiro hoje, pelo amor de Deus. Façam um esforçozinho e cheguem na Ilha do Retiro. Falando sobre o time agora, Everton de volta, tá? Lateral direito, graças a Deus, Ezequiel vai pro banco, assim a gente espera. E Everton volta à lateral direita do Esporte. Desfalques pra hoje. Thierry, tá? E na verdade, Ezequiel já tava suspenso mesmo. Então, enganei aqui. Ezequiel e Rafael Thierry suspensos. Dois jogadores, né? Que fazem e compõem o elenco do Esporte. Mas o Rafael Thierry é a falta de hoje, né? É um zagueiro que tá assumindo a responsabilidade. Eu acho que a faixa de capitão hoje passa pro Sabino, já que o Thierry é o capitão, o xerife do time do Esporte. Do meio pra frente, o Esporte deve ir com algumas novidades também, já que o Jaderson está fora do jogo, tá? Jaderson não joga hoje. Fica de fora da relação do técnico de Mar del Pozo após uma lesão. Então, quem deve ir na vaga do Jaderson? Aposta em suas fichas. Thiaglopes, Bil, quem vai hoje, hein? Diz aí pra mim. Quem vocês acham que vão hoje na ponta direita do Esporte? Kaique deve assumir a vaga ainda, deve continuar. Fez gol num clássico. Luciano Juba, Fabinho, Bruninho, como o Dal Pozo fala, o Bruno Matias e o Giovanni, né? Ali, Sander, o Sabino, o Fábio, o Alemão e o Everton complementando a linha de 4 do Esporte. Essas são as novidades, as grandes novidades pro jogo de hoje. Quem vai apitar hoje, Nicolas? Me diz aí, hoje, quem é a árbitra? Essa aqui, essa querida, Edna Alves, do Nascimento, FIFA, tá? Padrão FIFA. O último jogo que ela apitou do Esporte, foi Esporte Tombenci, Ilha do Retiro, tá certo? Aquele 2x0 com gols de Búfalo e Luciano Juba. Ela era a árbitra daquele jogo que teve até um pagode. E hoje tem isso aqui, ó. Forrózinho, pô, vem embora. Não, você precisa de brincadeira. Olha pra mim. Tu vai perder o forrózinho hoje, aí tirando onda lá e tudo. Não, não vai não. Eu sei que não vai, óbvio que não vai. Vem embora. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha, se arruma, toma um banho, come algum milhozinho, não sei o que for. Leva pra mim, a gente divide, a gente vai e fecha. Vamos embora, pô. Pai do retiro. Vou até me lasar. Me lasquei na perna ontem jogando bola, mas hoje eu ainda vou assim, mancana. Vamos embora, pô. Partiu. Ai, Jesus do céu.